Eu já estou com o meu convidado no estúdio, Jacques Pacheco, o gerente da nossa cooperativa Cicrede da Avenida Brasil, aqui na cidade de Umarama, né? Da nossa cooperativa Vale do Pequiri, ABCD Paraná, São Paulo. E hoje nós vamos falar sobre uma grande promoção, né? Vamos ver quem que pode participar, quem não pode. É a promoção Investir, Cooperar e Ganhar. Eu falei pra vocês ontem no programa que a Cicrede é surpreendente, ela é surpreendente. Sempre com aqueles prêmios e promoções maravilhosas. Eu acho que mais que o Cicrede faz é com dinheiro. Sério, é tão bom, né? Esse pessoal que fica ganhando esse dinheiro aí na semana, tem no mês, tem no final de ano, a grande bolada. Então a nossa cooperativa é isso, é surpreendente. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Tamir. Tudo bem com você, Jacques? Tudo ótimo. Vamos falar dessa grande promoção? Vamos, vamos falar sim. Quem que pode participar? Olha, na verdade, quem pode participar são os associados da cooperativa, né? Ah, só pros associados. Isso, os associados da Cicrede, Vale do Pequiri, ABCD Paraná, São Paulo, né? Nós conversamos no último encontro, aí a gente explicou o porquê da nomenclatura da cooperativa, né? Isso. O Cicrede, ele é dividido em áreas de atuação. Eu falo que é dividido em bandeiras, é bandeiras. Isso. E a nossa área de atuação, ela pega um braço do Paraná e também parte de São Paulo. Então hoje nós temos aí 88 agências, né? Entre Paraná e São Paulo. E os associados, né? Eles participam dessa campanha e é uma forma que a cooperativa faz, né? De devolver à comunidade os benefícios. Então nós temos várias campanhas, temos a campanha da Central em Andamento, que é a campanha da poupança, e temos a campanha do Capital Social, que é uma campanha da cooperativa, né? Entre outros trabalhos que a gente faz com a comunidade, que a gente também trabalha junto com o SEBRAE, onde nós fazemos vários tipos de treinamentos, né? E aí damos, digamos assim, a oportunidade dos associados participarem nesse convênio. Tem várias aí novidades ainda para esse ano ainda de parcerias. Então é uma maneira, né, Tamiris, da gente devolver à comunidade o benefício que a cooperativa recebe. Nós, né, trabalhamos para o associado. Então, né, todo o valor, né, que nós captamos de recurso aqui em Umarama é reinvestido na cidade. Verdade. Parte vai, né, para as cotas, né, que nós temos, para poder desenvolver a cooperativa com novas agências, e o restante é distribuído para os sócios de acordo com o movimento. E essa distribuição de sobras é de acordo, né, com a base de capital social que ele tem. Então, hoje, para você acessar a cooperativa de crédito, o valor mínimo de uma cota capital é R$ 1,00, né, para você acessar a cooperativa. Claro que na abertura de conta nós explicamos os benefícios que a cooperativa tem e os associados, né, eles podem estar investindo mais, inclusive fazendo planos, né, de integralização de capital mês a mês. Então é importante, né, saber que o valor mínimo, né, de remuneração do capital, né, Tamiris, é de 103% do CDI, o que equivale a 100% da Selic. Então a cooperativa, isso é estatutário, esse é o mínimo que a cooperativa devolve para o associado. E ele tem a participação de sobras em cima da movimentação dos produtos e serviços que ele faz com a cooperativa. Então, quanto mais movimentar, mais você recebe de retorno de capital. Por que a gente coloca esse valor, né, a importância de capitalizar, né, de guardar o dinheiro em formato de capital social? Primeiro, que é um benefício excelente, hoje, para você fazer um investimento e chegar a um percentual de 103% do CDI de remuneração, você tem que fazer aportes mais concentrados. Na questão do capital social, a partir de um real, você já está ganhando 103% do CDI. Então é um excelente investimento para o associado. Além do que, para a cooperativa, o capital social, ele faz parte, né, da conta que nós fazemos de patrimônio de referência. Então nós temos o capital social, que é as cotas partes que o associado tem, mais o resultado que a cooperativa traz todos os anos, e isso somado dá a base de alavancagem para a gente buscar recursos oficiais. Então, né, como nós temos aí, né, essa condição agora, né, de recursos repassados do governo, com base no capital, a cooperativa pode acessar essas linhas. Como nós tivemos aqui em Moarama vários associados, né, que foram beneficiados pela linha do Pronampê, né, que são taxas de juros bem reduzidas, né, que foram subsidiadas pelo governo, que os associados, pessoas jurídicas, puderam acessar. Então, com um custo bem reduzido para passar esse momento da pandemia. E outras, né, linhas emergenciais que nós fazemos repasse. Para que a gente possa acessar essas linhas, a cooperativa tem que ter patrimônio de referência. Isso é por lei, né, a Basileia 3, né, que foi a última agora, que foi atualizada, ele diz, né, a base de capital que cada instituição financeira tem que ter para poder fazer a alavancagem. Antigamente, né, Tamires, os prédios, né, eles contavam também nessa conta. Então, o patrimônio imobilizado, né, dos bancos e cooperativas eram contados. Com a Basileia, tirou essa parte de imobilizado. Então, hoje, né, os grandes bancos aí que têm, né, digamos, patrimônios aí imobilizados, não faz mais parte do patrimônio de referência. Então, mudou um pouco a dinâmica de mercado. A cooperativa... Essa mudança foi agora ou faz tempo? Não, essa mudança, ela vem ao longo dos anos, né, que já é o Basileia 3. Vai mudando. Isso, vai mudando. Então, hoje, né, a conta que nós temos que fazermos, né, para a cooperativa hoje pegar, né, 100 mil reais, digamos, de recurso subsidiado, nós teríamos que ter 13 mil reais de capital social para o associado. Como a cooperativa tem um resultado interessante e vem crescendo ao longo do tempo, né, Tamires, nós conseguimos enxugar um pouco essa exigibilidade. Então, hoje, não tem necessidade do associado ter lá 13 mil reais para acessar uma linha de 100 mil. Hoje, a cooperativa, pelo resultado dela, a gente consegue atender todas as necessidades. Até mesmo porque é o motivo, né, de nós termos entrado em São Paulo e termos hoje, né, uma agência na Avenida Paulista, que hoje nós temos condição de atender todo o público, né, de qualquer porte nas condições da cooperativa. Então, nós temos condições de atendimento. E o capital social, ele vem para dar essa base. Então, de tempos em tempos, nós fazemos uma campanha de capital social para que o associado, primeiro, entenda melhor esse direito dele, né, de captar esses recursos com a cooperativa. Segundo, é uma maneira inteligente dele guardar dinheiro. Porque hoje, se você for contratar um plano de previdência para que você garanta a sua aposentadoria lá na frente, você não tenha essa rentabilidade do capital social. Então, é interessante. E nós colocamos algumas condições, né, o capital social na cooperativa, para a pessoa física, a pessoa vai acessar o montante dela todo quando ela completar 65 anos de idade com 15 anos de associação. É justamente, né, um produto de longo prazo para que o associado capitalize ao longo do tempo. E, realmente, use isso como reserva financeira futura. E, para empresas, interessante, são 20 anos de associação da cooperativa, ele pode resgatar. Mas a empresa tem um adendo. A empresa não tem incidência de imposto de renda nesse produto. Então, é isento 100% de imposto de renda. Isso aí já é um passo muito importante. Exatamente. E, na pessoa física, ele tem uma incidência de imposto de renda, mas ele tem uma tabela lá, regressiva, que dá desconto para ele. Então, não é tão, assim, agressivo a questão do imposto de renda. É menos do que uma aplicação normal que trabalha com a tabela regressiva, né? Começa lá com 22,5% e vai reduzindo até 15%. É, porque a nossa preocupação sempre é o imposto de renda. Exatamente. Então, é uma forma adicional. E, para a cooperativa, né, também, né, colocar, digamos, os associados que estão investindo também com condições de estar participando de prêmios, vem a campanha. Então, a campanha, ela vai até março do ano que vem. Nós teremos aí, né, durante o decorrer da campanha, nós teremos, né, que são oito meses, nós vamos ter oito motos BMW de premiação, uma por mês. A primeira já saiu, saiu para a unidade lá de São Paulo, numa região lá de São Paulo, né, e o segundo agora vai ser sorteado aqui por esses dias. Então, nós temos, né, oito motos BMW, e lá no final vai ser sorteado uma Amarok e uma Fiat Tour, né, lá no final, no fechamento da campanha. Dois carros ótimos. Então, assim, é uma oportunidade, né, do associado ganhar. E a gente sempre fala, né, Tamires, qual é o risco, né? Você está investindo em você mesmo. Você está investindo, exatamente. Integralização de capital em sua. Quem é investido não é perdido. O retorno desse capital é seu, né, e é uma forma de você capitalizar para o futuro, né? E é uma das coisas que a cooperativa sempre está, né, comunicando o associado e orientando o associado. Que ele não pode colocar os ovos na mesma cesta, né? Então, ele tem que ter o recurso para ele poder pagar as suas despesas mensais, mas ele tem que pensar sempre em fazer um investimento futuro. Então, é uma das formas também que a cooperativa traz, na educação financeira, à tona, para poder orientar o associado. Inclusive, nós teremos agora, no mês de outubro, né, algumas ações aqui no Marama do projeto Ponta do Lápis, que é um projeto que a gente faz todos os anos com as escolas. Como esse ano, né, nós estamos em pandemia, nós estaremos aí evidenciando esse movimento mais com as empresas esse ano. Então, nós faremos os cursos para as empresas. Temos vários cases de sucesso aqui no Marama, que com a educação financeira, que as empresas conseguiram fazer com seus funcionários diminuísse o endividamento, conseguisse lidar melhor com o seu dinheiro, e com isso, alcançar alguns objetivos. Então, nós temos vários cases aqui, inclusive cases que foram destaque na Central Paraná. Então, assim, muito importante essa participação do Cicred com a comunidade. Para dizer assim, fazemos uma campanha, sim, é uma campanha de premiação, mas sempre pensando no bem-estar do associado, o que ele pode trazer de retorno para ele e para a família dele. Então, é uma excelente oportunidade, Tamir, de participar dessa campanha. Então, é os associados da Vale do Piquiri, ABCD Paraná-São Paulo. E lembrando que a métrica da campanha, a cada R$ 100,00 de capital social, equivale a um cupom, a um número da sorte. Nós temos lá o site de acompanhamento da campanha, certo que você pode lá... Aplicou, já aparece o seu nome lá no sistema. Depois de dois dias, aparece lá os números, no sistema, e já começa a concorrer. E detalhe, todos os cupons participam de todos os sorteios. Um cupom para um sorteio. Exatamente, ele participa de todos os sorteios. Então, da primeira moto já foi sorteada, então perdemos a oportunidade. Quem não fez ainda, perdeu a oportunidade. Mas temos aí as outras sete motos e também os dois veículos, que é bem interessante a participação. É parecido isso aí com a nossa poupança, a nossa poupança premiada. Você abre a cadena de poupança com R$ 100,00, você terá um número, um número para você concorrer, o número da sorte que nós falamos, e você concorre a todos os prêmios, desde o começo. Agora, se você abrir uma cadeia de poupança com R$ 100,00, mas aquela programada, que você não pode mexer por um ano, até mais um pouquinho, deixa lá, esquece lá, você terá dois números da sorte. É sorte dobrada para concorrer aos prêmios. Isso, e um prêmio especial agora em outubro de R$ 500 mil. Que é o mês da poupança. Dia 31 de outubro é o dia internacional da poupança. Mês que vem, gente. Isso, e em dezembro nós teremos um prêmio especial de R$ 1 milhão. R$ 1 milhão, que é a grande bolada que eu falo. É mesmo, gente, olha, mês de outubro. Então, R$ 500 mil. Puxa, o que você faria com R$ 500 mil? Ai, eu faria muita coisa. Algo mais que você queira deixar para o nosso pessoal? Bom, deixar o convite a você, que ainda não participa de uma cooperativa de crédito, independente da bandeira, que você participe, que você tenha o conhecimento de como funciona uma cooperativa de crédito. A gente está num momento de vanguarda, de várias mudanças, a cooperativa acompanhando essas mudanças, e o Cicred é pioneiro. É a cooperativa mais antiga que tem no Brasil, nós estamos aí completando 117 anos de fundação. Então, assim, experiência de mercado é o que nós mais temos, um sistema sólido, um sistema que você pode confiar em você trabalhar com o Cicred e ter retorno. Então, participe da cooperativa. Vai lá, abre uma conta conosco, vai lá tomar um cafezinho lá com o Cicred, lá da Avenida Brasil, ou aqui com a Charlene na Avenida Londrina, certo? E o importante é que você abra uma conta e experimente a cooperativa. Tenha uma experiência diferente. Um atendimento diferenciado, mais próximo, para a gente poder estar atendendo aquilo que você realmente precisa. É verdade. Tudo isso é a nossa cooperativa Cicred. Quem coopera, cresce. Passe ser uma associada à nossa cooperativa, você só tem a ganhar. Que Deus abençoe grandemente. Nós todos, Zé Tamir. É um prazer sempre receber você no programa para falar da nossa cooperativa, que é uma bênção, que eu amo. Eu já... A cooperativa faz parte da minha vida, desde sempre. Desde sempre, os 20 anos que faz. E a gente passa, mas a gente faz parte. Eu sempre falo que é a minha família. É isso aí. E logo em breve aí teremos uma surpresa, uma visita, uma inusitada. Uma visita inusitada. Exatamente. Eu estou aguardando, tá, gente? Nem vou falar nada, como dizem, não fala para não gorar. Maravilha. Mas a qualquer momento nós teremos, e pode ter certeza que para mim será muitíssimo importante, e para quem acompanha a gente. É isso aí. Que Deus te abençoe. Sucesso sempre, Jax. Para nós todos. Valeu. Eu vou para o comercial e volto já já com vocês.